Depreende-se do primeiro parágrafo que a imprensa nacional e internacional congratulou o físico japonês fulano de tal pela sua descoberta da existência de uma partícula que liga prótons e nêutrons nos núcleos atômicos. Vamos observar, vem cá. Depreende-se do primeiro parágrafo que a imprensa nacional e internacional congratulou o físico japonês. Vamos lá? O que nós temos literalmente aqui? O físico brasileiro César Lattes causou grande impacto nos meios científicos internacionais e conquistou o reconhecimento com a sua descoberta que elucidou alguns problemas pendentes de solução no campo da radiação cósmica. E confirmou a teoria do físico japonês fulano de tal sobre a existência de uma partícula supostamente responsável pela ligação entre prótons e nêutrons nos núcleos atômicos. Tem aqui alguma coisa do reconhecimento da imprensa que elogiou, parabenizou o que nós temos aqui da imprensa mundial e brasileira. Vou falar aqui, a imprensa mundial e brasileira aclamou a descoberta e a ciência brasileira saiu do porão para a sala de visitas. Não significa que a imprensa mundial e brasileira congratulou, parabenizou a descoberta ali dos japoneses, parabenizou o japonês. Então veja, é o que nós falamos a respeito da interpretação em que há um tangenciamento temático. Isto é, você pega as informações que estão no texto, mas faz uma mudança, um ajuste. E acaba que isso deixa uma afirmação inadequada em relação ao texto. Por isso, nós notamos que não houve uma parabenização, não se parabenizou o físico japonês por isso. Só registrou aquilo que ele fez, aquilo que ele criou, aquilo que ele desenvolveu e tal, e depois falou a imprensa falando sobre essa grande descoberta e tudo mais. Tá legal? Mas não houve ali a saudação diretamente ao físico japonês. Então, por meios literais do texto, com dados literais do texto, a gente elimina também essa afirmação.